Copa Cabana Motel está com muitas novidades para você. São suítes novas, temáticas, com todo o conforto e comodidade que você merece. Há 20 anos no mercado, o Copa Cabana Motel está sempre inovando, para que o cliente seja bem atendido, de forma ágil e com total descrição. São suítes maravilhosas e também lindas suítes temáticas, como a suíte Bali, suíte anos 60 com carro conversível, suíte hidro com cascata, a cabaré e muitas outras opções para você. E no mês dos namorados, venha curtir com seu amor aqui no Copa Cabana Motel. Diga que viu este anúncio no nosso programa e ganhe de presente um emoji de pelúcia. Conheça mais pelo site copacabanamotelrp.com.br 4 unidades em Ribeirão com uma sempre perto de você. Copa Cabana Motel, o prazer sem limites. Venha conhecer. E aí e aí e aí Obrigado.